Olá gente, nós estamos aqui de novo para responder algumas perguntas dos nossos seguidores e sócios. Então, o Ricardo Louvo estava com uma dúvida entre os baixos de 34, 35 e 36. E tem de 32, tem de todas as polegadas que você quiser. Você pode fazer o tamanho que você quiser o baixo. Para cada tamanho de baixo corresponde um tipo de corda. Vamos supor, um baixo de escala curta, convém você usar uma corda pesada. Para ela ficar com a tensão mais dura, para você conseguir afinar e não ficar muito mole a corda. Essa é uma das causas de escalas longas e curtas. Uma escala longa, eu acho que uma escala longa, além de dificultar um pouco no baixo elétrico, no caso do baixo elétrico, é um pouco incômodo. O braço fica muito para frente. Você fica segurando o braço, você fica mais segurando o braço do que tocando praticamente. Você fica com o braço muito distendido e acaba atrapalhando o seu desempenho. Com o costume você pode até se adaptar ao tamanho. Porém, vai incomodar. O Sarros, por exemplo, da Pivey, ele tem uma escala longa. É muito legal o som dele, porque a corda, mesmo sendo pesada, ela fica bem... Meu, ela fica muito legal o baixo. Fica perfeito. Aí, o que acontece? O Sarros é uma escala longa. Agora, a questão de não afinar no fundo, você precisa primeiro conferir as oitavas, que é muito importante no baixo. Não tanto quanto a guitarra, mas ele também existe uma técnica para se regular as oitavas e tem que ser bem regulado, porque senão acaba desafinando. Principalmente as cordas graves, que elas são mais sensíveis. E no caso do que você está falando aqui, o seu baixo, que ele está um pouco dando uma diferença no fundo, nos agudos, precisa ver se as oitavas suas não tem que empurrar elas um pouco para trás. Precisa dar uma conferida. Para você ter isso, você tem que regular o seu baixo no décimo nono traste. Aqui existe uma precisão maior do que aqui. Aqui o campo harmônico é muito grande. Agora aqui, o harmônico mesmo, que não tem. O harmônico mesmo. Só dá o mesmo no ponto. Então, convém você afinar o seu baixo, as oitavas, se é que você sabe regular as oitavas, mas se você não souber, eu vou te ensinar. Você pega o oitavador, pega o seu afinador e você dá esse harmônico e essa nota apertada tem que ser a mesma. Esse baixo não está regulado, não sei nem se está afinado ou não, mas eu vou te ensinar como que é. Eu não regulei esse baixo ainda. Então, você dá o harmônico no décimo nono e aperta no décimo nono. Tem que ser igual. Vamos supor que você deu o harmônico e quando você apertou, no afinador ficou alto. Se no caso você deu o harmônico e apertou e ficou alto, você tem que pegar o cedo, isso daqui, e puxar ele para trás. Você vai puxando até chegar no ponto em que essa nota iguale a nota do harmônico iguale com a nota apertada. E você puxa o carro para trás ou para frente, depende. Se estiver alto quando você aperta, você tem que botar o cedo para trás. Se você der a nota e ficar abaixo, obviamente, você tem que puxar o carrinho para frente. Soltar o carrinho para ele entrar mais para dentro, para diminuir a oitava. Esse é um dos problemas que pode ser que esteja mentindo o seu baixo aqui na região do fundo, como você falou, na sua escala de 34. Eu acho que a escala, todas são iguais. O que você vai ter é o desempenho da sua mão. Eu gosto de escala curta, eu gosto de braço fino, é o meu jeito de tocar. Eu gosto dos fenders que têm escala curta, eu gosto do Stuart Ham, aquele fender do Stuart Ham, que é uma escala curta com 24 casas. É muito legal tocar com ele. O som é o mesmo. A dinâmica da corda é diferente. Você tem que usar uma corda um pouco mais pesada para você sentir qualidade no som. Só isso. Agora, se você usar uma corda leve, no caso, você põe um Si 120, ela vai ficar mole. E quando você vier para cá, ela vai ficar mais... vai desafinar. Mas você regulando, ela vai soar como se fosse uma corda qualquer. Não tem essa. Você tem que regular as oitavas primeiro. Espero que você tenha entendido mais ou menos como é que regula a oitava. E espero que você consiga resolver o seu problema. Se você não conseguir, você liga de novo para a gente, entra em contato com a gente de novo, que a gente vai tentar te explicar alguma outra coisa. Agora, a respeito de escalas grandes, escala mais longa, escala mais curta, isso aí independe. Existe aquela escala aqui em cima, uma escala bem longa, e embaixo uma escala mais curta. Eu já peguei um baixo desse e não entendi qual é a razão de ser desse jeito. Além da tocabilidade ser muito complicada, porque você toca meio... tem que fechar a mão, abrir a mão. Eu achei estranho, não senti nada de vantagem nenhuma. Sendo que as escalas são iguais, as proporções são iguais. Então, não vi nada de anormal. Só a dificuldade de abrir um pouco mais a mão, no meu caso, que eu não toco baixo acústico, talvez seja bom para quem toca acústico e precisa de uma escala mais longa para ele se sentir mais confortável, porque ele tem a abertura maior. Mas para quem toca baixo normal, aquilo ali é um... não sei, eu não vi vantagem nenhuma. É uma opinião minha, tá? Eu não entendo absolutamente nada a respeito disso para falar com certeza o porquê daquilo. Para mim, não vi nada de fora do comum, a não ser a dificuldade de você ter que ter uma escala longa, e aqui diminui a mão. Não sei se isso seria cômodo ou não. Então, eu fiquei pouco tempo com o baixo, só regulei. O cara achou ótimo demais. Eu fico feliz por ele, e por mim também, de ter deixado ele feliz. Mas não tem vantagem nenhuma. Falou? Bom, gente, espero que tenha respondido. E se servir para alguma outra pessoa, pode agradecer também, tá? A gente não tem preconceito não, tá bom? Então, gente, se vocês... vamos supor, depois dessas dicas, você não conseguiu resolver o seu instrumento, talvez você tenha que trazer num luthier, de preferência em mim, claro. Óbvio. Se eu estou falando, é para mim que você vai trazer. Aí você traz o instrumento para mim, e eu vou dar um trato para você, vou dar dicas para você pessoalmente, de como que faz, para você não ter que constantemente estar vindo aqui. E também, tipo, você tem um baixo e você não conseguir, você traz aqui, pode ser um baixo, pode ser qualquer tipo de baixo. Pode ser um fodera, não tem problema. Pode ser um ori, pode ser um alempic, não tem problema. Pode trazer esses baixos, que eu cuido também. Agora, se você tiver um Tajima, um Golden, também a gente vai cuidar com o maior prazer, tá? E a gente aguarda vocês, ou numa visita, no nosso endereço, ou espero que resolva os seus problemas. E a gente vai ficar respondendo todas as perguntas, porque para nós é um prazer, inclusive, as que eu puder responder, né? Os que eu não soubesse, você está ligado. Eu falo o que eu não sei, e procure alguém que saiba melhor que eu, e eu não sei tudo. Eu aprendo todo dia alguma coisa aqui. Então, vamos ver se a gente, com as perguntas que vocês fazem para mim, eu vou aprender um pouco mais, procurando as respostas. Geralmente as respostas eu vou ter, porque eu trabalho naturalmente com isso, e para mim as coisas são meio naturais. Eu não sei o porquê das coisas, mas eu sei como que se faz. Então, quando vocês precisarem de dicas, eu te dou. Se vocês precisarem ter um ajuste pessoal, se vocês não estão conseguindo, alguma dúvida mais séria, vocês trazem para mim, que vai ser bem atendido. Ok? Valeu, gente. Até a próxima.